Boa noite pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado a todos aí que estão assistindo a live, ao vivo. Quero fazer um brinde a Deus, a saúde de todos nós, nossas famílias, familiares, amigos, que nós estamos vivendo um momento em que está passando, graças a Deus. Então, um brinde ao Senhor Deus, que nos dê muita força, proteção, muita saúde, muita paz. Hoje eu reservei um repertório para vocês, como eu anunciei, com as músicas, temas de filmes. Alguns filmes que marcaram época, alguns que assim, eu ouço a música, eu lembro do filme. Então, espero que vocês gostem da seleção que eu fiz para vocês, tá bom? Vamos começar com uma música do Simon Garfunkel, que é de um filme de 1967, Dustin Hoffman. É a primeira noite de um homem. Olá, meu amigo, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. Olá, meu amigo, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. Olá, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. Olá, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. Olá, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. Olá, meu amigo, eu venho a falar com você novamente. And then they kill out of salt 10,000 people, maybe more People talking with our arms speaking People hearing with our only sin People writing the songs That voices never share No wonder Distilled the sound of silence Who said I that you don't know Silent like a cancer grows Hear my words that hit my heart to chill Take my words that hit my heart to chill Take my words like silent And that gold in the walls of silence And the people bow and pray To the neon ground in me And the same flash I was born in And the words that hit my heart was profiled And the silence and the words of a pop As I went and by the subway walls Dimming holes Whispers in the sound of silence Thank you 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 Quem não assistiu as lives ainda Isso que eu faço aí no pé É o acerto do ritmo da bateria Para dar o preenchimento da música Fica legal Agora eu vou tocar uma música para vocês Que é de 1978 Do filme Grease John Travolta E o livro de Tom John É um filme sensacional Marcou a época Marcou a época que eu estava começando A ir para o cinema Muito legal também E essa música chama-se Sandy Ela é interpretada justamente pelo John Travolta Strength and driving Branded a fool What will they say Monday at school Sandy Can't you see I'm in Missouri We made a star Nowhere afar There's nothing left for me Love has flown All along I sit I wonder Why I I You 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 Oh Sandy Oh Sandy Baby Someday When Higher Higher School is Dawn Summer How Down Houl In You Don't Get there Forever And Ever We Will be Oh Please Save Stay Oh Sandy Eu disse, minha querida, você viu a palavra bem, você sabe que é verdade, mas, baby, você tem que acreditar e eu digo, eu não sou saudável sem você. Amém. Oh, ai, 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 oh, Sandy. Sensacional, ele canta no driving, depois de tocar, tomar um fora da morada, é demais esse filme, só assistam, não percam. Vou dar um abraço aí para algumas pessoas, o Fábio Caim, lá de Valinhos, grande Fabinho, gente boa, o Xandão, homem de pedra, Alexandre, grande amigo aí, rock'n'roll total, Xandão 68, a Inês Vendramelli, na live, Inês, obrigado, mãe do Fernandinho, né, do Fernando, E o teacher, Big Phil, Mr. Phil, Felipe Samuel Nunes, meu teacher de inglês, grande abraço aí para vocês. E a Cirnei também, automaticamente, na live com ele. Essa música agora, pessoal, para quem não conhece, é de um filme chamado O Campeão, é de 1979, filme do John Voight, da Faye Dunaway. O John Voight, ele é um boxeador, filme sensacional, chorei pra caramba no cinema quando eu assisti, é muito legal, pessoal. O John Voight, que é pai da Angelina Jolie, espero que vocês gostem da música, é do Chris Thompson, chama-se If You Remember Me. When you remember me, if you remember me, I hope you see, it's not the way I want you to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love grows with you. Keep on smiling, keep on shining, keep on shining, even though you know you want to cry. I tried to love you, I tried to love you, looking in my eyes, looking in my eyes, you saw promises alive, too many times. When you remember me, if you remember me, if you remember me, I hope you see, it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love grows with you. I'll be with you, I'll be with you, keep believing, keep believing, some days even time can come between. And if you remember me, and if you remember me, try to realize, there were promises and lies, too many times. When you remember me, when you remember me, when you remember me, if you remember me, I hope you see, it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love grows with you. My love goes with you. Oh, I'll be with you. Recado aí, filho? Essa próxima agora, pessoal, é de um filme de 1984, do Prince, estrelando ali o filme, chama-se Purple Rain, o filme e também a música é sensacional. O Prince e também o Clarence Williams, terceiro, também estrelou o filme, muito legal Assistam, além da performance, a trilha sonora do filme, ela é sensacional O que eu vou tocar para vocês é a própria Purple Rain, tá? O Prince e também o Clarence Williams, terceiro, também o Clarence Williams I only want to see you wrapping in the Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain I only want to see you wrapping in the Purple Rain I never want to be a weekend lover I want to be something I've got a plan Baby, I'm gonna steal you from another You're such a shame, a passion guy to wear Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain I only want to see you wrapping in the Purple Rain I only want to see you wrapping in the Purple Rain I only want to see you wrapping in the Purple Rain Honey, I know, I know, I know, time is changing It's time to reach out for something new Because you need to do You say you want a little But you can see you're leaving in my eye I think if I get close And then we guide you to the Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain When I'm never going to stumble in my hand again and again Purple Rain, Purple Rain I only want to see you I only want to see you In the Purple Rain When I'm never going to be Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Na vida não está Adam Baldwin É um filme de guerra bem interessante Bem divertido também em alguns pontos Mostra muita amizade e muita força Essa agora é um filme muito romântico A música do Writers Brothers Unchained Melody Que é do filme de 1990 Do filme chamado Ghost Do Outro Lado da Vida Patrick Swayze Demi Moore Whoopi Golgar Grande elego Música linda também É muito bonita É romântica Tem outras versões Como Elvis e June e tudo mais Mas ela é sensacional Oh, my Lord My darling I'm hungry for your touch I'm hungry for your touch Alone And alone And alone in time And time Your spine Your spine Your spine So slowly And time Can do So much I knew I'm still mine I need your love I need your love God must be your love To me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the whopping arms For the sea Don't lay the river side Wait for me Wait for me I'll be your man home Wait for me Oh my love My darling I wonder I've never looked so long And lonely time Time goes by So slowly And I can do so much Are you Still mine I need your love I need your love I need your love Just be your love To me To me I need your love I need your love I need your love Obrigado 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 Vou dar mais uns abraços aí O Fernandinho e a Janaína de Trescava A Janaína lá da DIA Decorações O Ari Godoy E a Janaína também esposa A Roseli e o Manuel A IG Group lá ligados na live O Paulo A Gazeta e a Ádia Personal trainer Os dois, casal, precisando, pessoal Estão aí, indicação boa Obrigado a todos pela presença na live Essa música agora, pessoal, é do filme De 1991 O Robin Hood Existem várias versões Mas essa Ela tem essa música sensacional Que é do Brian Adams Reverting I Do It For You O filme é estrelado Pelo Kevin Costner Mary Elizabeth Mastro Antônio E também o Morgan Freeman De bandeja grandeleco Lindo filme, assistam, vale a pena também 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 Don't tell me It's not what I'm trying for Can't tell me It's not what I'm trying for You know it's true Everything I do I do it for you Look into your heart Beautiful There's nothing that Too glad Take me as I am Take my life I will give it up I will sacrifice Don't tell me Cause I won't fight anymore I can't help it There's nothing I want more You know it's true Everything I do I do it for you There's no love Like your love And the water Could be gone There's no way Unless you're there No time All the way All the way To your heart Oh, you can't tell me It's not worth it for you I can't help it There's nothing I want more Yeah, I won't fight for you Yeah, I won't fight for you I'd lie for you I won't go up for you Yeah, I'll die for you You know it's true You know it's true Everything I do Oh, I'll do it for you Oh, I'll do it for you Jesus veio Para nos ensinar O que é o amor de verdade Então Essa agora é de um filme Forrest Gump De 94 Filme também sensacional Tom Hanks Robin Wright E outros artistas lá É um filme sensacional A música é do Scott McKenzie Chama-se San Francisco Para quem não conhece o filme Vale a pena assistir A música também é sensacional A golf A música é do Scott McKenzie San Francisco You're gonna meet Some gentle people down For those who've come To San Francisco Summer time Will be a loving man In the streets Of San Francisco Gentle people With flowers in their land I won't cross the nation Such a strange vibration People in motion That's our whole generation With a new explanation People in motion People in motion For those who've come To San Francisco Be sure to wear Some flowers in your hand Some flowers in your hand If you go on To San Francisco Summer time We'll be a loving man If you go on If you go on To San Francisco Summer time Summer time We'll be a loving man I'll be a loving man I'll be a loving man De Oliveira Júlio Dadinho Lá de Sorocaba Grande companheiro De empresa Grande abraço Juninho O Vladimir Lá de Piracicaba Grande Gladerzão Saudade Espero que você E a família Estejam todos bem O Otávio O Otávio e a Raíssa Primos A Raíssa é prima Da Lívia Lá do Rio de Janeiro Ligados na live Grande abraço Para vocês Obrigado Pessoal pelo prestígio Cezinha Pessoa de Piracicaba Grande amigo também E o Santiago Lá de Minas Grande Jairzinho Santiago Pessoa muito especial Também Pessoa muito querida Abraço A todos Bozo alegre Peço desculpas aí pessoal Pela microfonia Vou arrumar Posição ingrata Desculpa pessoal Mão jeito aí Essa música agora É do filme Que na verdade É uma animação É o Rei Leão De 1994 Tem vozes Magníficas Ubi Gober Na voz também No filme O Jeremy Ardons A música do Elton John Chama-se Circle of Life Vou mandar lá Para o Tiaguinho Viazel Escutou demais Essa música aí Até emociona Falar Dessa época aí Né Tiago Superação E tudo mais O filme fala disso Superação Momentos difíceis Siga em frente Siga com força aí Amamos você Siga com força aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Tudo está errado Nós começamos a cantar Mas hoje é noite Hold on Hold on Feel like Letting go You think you've had too much For this life To hang on Everybody Hurts Take off One of your friends Everybody Hurts Hurts Don't try Your hand Oh Now Feel like Alone No 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 You're not alone If you're what you want In this life Days and nights Alone You think you've had too much In this life To hang on Everybody hurts Sometimes Everybody cries Everybody Everybody hurts Sometimes Everybody hurts Sometimes So hold on Hold on Hold on Hold on Everybody Everybody hurts You are not alone Hold on And I will go to the last song That is from the punk fiction For those who haven't watched it, I also suggest The other one Samuel Lee Jackson Uma Thurma Bruce Willis Sensacional A live A live vai terminar E eu vou estar tocando Para vocês Tá bom A música A música do agora Pouco conhecida Chamada Earth Overkill Chama Girl You'll Be A Woman Soon Girl Girl You'll Be A Woman Soon I know so much You can't cut all your ways You're down At the bounds And all Like they say He's not your cat They never get down They're a loop in the tower And it's something that's slow When you throw them around You're going to find The only that you make up your mind And don't you know, girl You'll be a woman Soon Please Come take my hand Girl You'll be a woman Soon Please You'll be a woman I've been sent this through But all of my life It's better than seven I'm like a man The boy's so good What I'm finding And I'm looking for Is something that you Be coming Show 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 Baby I know Like a girl Don't you know, girl You'll be a woman Soon Please Come take my hand Obrigado, pessoal Por estar ali na live Girl You'll be a woman Soon Please Don't you know, girl Obrigado, pessoal Vem com Deus Girl Girl You'll be a woman I've been sent this through Please Come take my hand Fique com Deus, pessoal Obrigado aí Para a presença na live Deus abençoe a todos vocês Saúde e paz Terra Eu 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 Sim.